Buscou-me com penura, Jesus o bom pastoral Achou-me da miséria, salvou-me com amor No céu cantaram de alegria os anjos sim em harmonia Ah, que amor glorioso, preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou E maldita graça me mostrou Minha alma envelhecida, seu rosto a contemplar Recorda as muitas bênçãos do seu amor sentar Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração Sim, ah, que amor glorioso, preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou E maldita graça me mostrou Enquanto as horas passam Eu tenho doce paz E aguardo meu bom mestre Que tão feliz me faz Jesus a mim virá buscar Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou E maldita graça me mostrou 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 Que Jesus por mim na cruz pagou E maldita graça me mostrou E maldita graça me mostrou